A barreira do Corinthians, pouco pra lá da marca do pênalti. Bola batida pro gol! Gol! Fernando Fernandes! Gol do Guarali! Gol pra voltar, atenção, pra voltar a preocupação, gol do Guarali do Paraguai! E ele bateu bem, hein? Todo mundo esperou o Canhoto Redes, ele meteu no canto que tava o Cássio. Ela passou pela barreira, o Cássio ainda chega, dá um tapa na bola, mas não consegue tirar o suficiente.